Salve, salve tropa, beleza? Galera, só vim fazer esse vídeo aqui rapidão mesmo, só pra me avisar pra vocês que hoje não vai ter live, eu falei ontem que ia ter, mas decidi não fazer live, mas amanhã vai ter live normal, beleza? E também queria galera, desejar a todos aí um Feliz Natal, beleza? E amanhã quero ver geral na live, hein tropa, tamo junto aí, fiquem com Deus, até amanhã tropa, tamo junto, fui! E amanhã quero ver!